Hum... 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 Peço desculpa... Então... A última vez que eu fiz um vídeo, ainda estava frio. O calor chegou! Estou a brincar. Então, o meu nome é Moisés e sejam bem-vindos às histórias de embalar. Ah! O que são as histórias de embalar? Perguntam vocês. Basicamente, vocês mandam-me histórias embaraçosas e eu, como boa pessoa que sou, gozo com elas. Ora, vamos lá começar. Ora, vamos ler esta. Hum... Olá, Moisés. Antes de começar, eu queria dizer que adoro os teus vídeos. És bueda fixe e bueda giro. Para! Hum... A sério. Para. Bem, foi há dois anos na aula de ginástica. O nosso setor ia dar uma aula de pinos e cambalhotas e há poucas raparigas que sabem fazer bem. Eu lembro-me dos meus tempos de educação física. Hum... As aulas de pinos e cambalhotas e... As raparigas de leggings e... As hormonas. Então, por um triz que não me escolhia, escolheu uma grande amiga minha. Esta fez o pin para a turma, mas, como já deves calcular, algo de mal tinha de acontecer. A t-shirt desceu demais e mostrou as mamas para toda a turma. O meu coração... Ai, Jesus, o meu coração... Ah... Imagino que consiga ser bastante constrangedor. Isso... Ah... Já está, professor... A partir daí nunca mais ninguém se esqueceu de meter a proteção, como eu digo, que é meter a t-shirt por dentro dos calções da ginástica, antes de fazer o pino. Ok, é só isto. Minha cama está ali, não há problema. A história que te vou contar não é sobre mim, mas sim sobre a minha mãe e a minha tia quando elas tinham por volta dos 4 anos no Alentejo. Numa tarde de verão elas estavam em casa e então, como estava bastante calor, a minha tia disse à minha mãe para irem às duas dar banho a doce pintos recém-nascidos num tanque de água. Aqui, na civilização, quando se está aborrecido, vai-se jogar à bola, vai-se ao shopping, vai à internet. No Alentejo, porém, quando se está aborrecido, vamos dar banho aos animais. E quando já tinham morrido 9 pobrezinhos afogados e flutuavam, sem querer preocupar-te, eu acho que a tua tia e a tua mãe têm grandes possibilidades de serem psicopatas. Oh, sou juiz, eu juro que foi sem querer, eu pensava que o meu marido sabia nadar no meio do oceano pacífico, com as pernas e as mãos presas. Uma rocha de 30 kg. Apenas três se conseguiram salvar porque os meus avós chegaram e viram aquele cenário. Quando a minha mãe me contou, eu quase chorei a rir, por isso gostava que partilhasses essa história num dos teus vídeos. Eu não quero ver, eu não quero ver o ecrã, eu não quero ver o ecrã. Ah mãe, tu, tu sabias mesmo matar o aborrecimento na tua altura. Muito bem que eu não sou do Alentejo, não é? Bem, há pouco tempo a minha prima entrou numa banda e lá havia um rapaz bem bonito ao qual eu me senti atraída. Um dia, na brincadeira, disse à minha prima que eu achava bonito e ela contou ao namorado dele. Contaste-lhe que achavas um rapaz bonito e ela foi contar ao namorado dele. É preciso muito azar realmente, muito. Eu acho que o meu clã tem sério os problemas de autoestima. Ele está sempre a dar cabeçadas ao espelho. Continuando, contas à tua prima que o rapaz da banda dela é bonito. E ela vai contar ao namorado dele. Pior que se meterem com alguém comprometido, ou sentirem-se atraídos por alguém comprometido, é sentirem-se atraídos por alguém comprometido com alguém do mesmo sexo. Porque, por exemplo, imaginemos um rapaz, quero falar com uma rapariga, que está com alguém, ou seja, já é muito complicado para ele ganhar a atenção da rapariga. Pior ainda, se ela não gostar de pila. Pior ainda, se em vez de beber pela parinha, ela bebe pelo copo. Vamos a outra. Isto está muito bom hoje. Uau, esta história é muito interessante. Vai roubar um bocadinho do vosso tempo, mas acho que vale a pena. Declarei-me para uma pessoa casada. É só isto. Tendo em conta que as pessoas que me veem têm entre 12, 13, até tipo 20, para aí, declararem-se a uma pessoa casada das duas uma. Ou gostam de pessoas muito mais velhas, ou foram-se declarar aos ciganos. Olha, eu acho que és muito bonita. Ah, obrigada, mas... Em Moisés, eu hoje vou-te contar a minha história mais envergonhante. Meu Deus do céu. Eu não sou da raça humana. Eu nunca na minha vida ouvi a palavra, ou li a palavra, ou pensei na palavra. Envergonhante. Se a palavra existir, desde já eu quero essa imensa desculpa, mas... Mas... Vamos assumir que a palavra existe? Ok? Em Moisés, eu hoje vou-te contar a minha história mais envergonhante. Prontos. Prontos. Prontos é tão uma palavra como um concorrente da Casa dos Segredos concurso superior. Ok? É assim. Estava eu e mais a minha amiga. Nós... Meu Deus do céu. Nós passámos... Não se escreve. Passamos. Está bem? Partiste de uma inteligência. Saí de casa com os meus pais e a minha irmã, como sempre, e dei-te caras com um Porsche estacionado à porta do prédio. O que chamou logo a minha atenção. Estamos juntos. Podia estar uma pessoa a morrer ao lado. Eu ia dar atenção ao Porsche. Ai, o senhor está... O senhor está... O senhor está bem? Precisa de... Fim-me aliado? Fim-me aquele Porsche? Olá. Então, eu continuei a falar e a falar e a falar e a falar e demorei mais tempo do que me orgulho para perceber que a câmera não estava a gravar porque o cartão estava cheio. Eu fui ver onde é que a câmera tinha parado e, nessa história não aconteceu nada demais, a rapariga apenas se apercebeu que a família já não estava ao pé dela e ela ficou sozinha a ver o Porsche e os donos do Porsche. Mas foi só isso, foi só isso e vou aproveitar a deixa para me despedir depois deste grande ato de estupidez minha. E, uau, já são estas horas, ok? Estou-me a preparar mentalmente para levar-me as orelhas porque tenho cerca de 30 mil coisas para fazer ainda e estou aqui com vocês todos e com o Max. Max! Diz olá às pessoas. Max! Diz olá às pessoas. Max! Ele é muito falador. Portanto, tchau! A gente vê-se numa sexta-feira qualquer e... e pronto, é isso que eu tenho a dizer por agora. Tchau! A gente vê-se numa sexta-feira qualquer. Espero que tenham gostado. O meu nome é Moisés e... Uau! Juro que tenho 18 anos.